Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu vim testar com vocês os novos lançamentos da linha Mari Saad. Então eu tenho aqui três das seis cores que a Mari Saad lançou de delineadores coloridos, aqui já vai um spoiler, e eu tenho também o novo gloss, o novo tom de gloss que ela lançou, que também está aqui nos meus lábios, dando um spoiler pra vocês. Então se vocês querem saber como que performam esses produtos e todas as minhas opiniões sobre eles, vamos lá no vídeo. Bom gente, então semana passada a Mari Saad lançou mais produtos da nova coleção dela, então vocês já sabem, né? Começou 2021, já preparo os bolsos porque as blogueiras vão começar a lançar coisa, e a primeira delas foi a Mari Saad lançando a nova coleção de canetas delineadoras coloridas, então ela lançou, acho que foram seis cores de caneta delineadora, e ela lançou também um novo tom de gloss, gente, eu não resisti, comprei, porque esse gloss dela, o Must Have, é tipo o melhor gloss que eu tenho na minha coleção, eu amei demais, e esse daqui, ele tem um tom que me lembrou muito aquele gloss super famoso da Fenty Beauty, sabe, da Rihanna, então eu não resisti, comprei. E comprei também pra gente testar três cores da nova caneta delineadora, não comprei todas, gente, porque não estou podendo comprar todas, então eu comprei ali as mais coloridonas pra gente testar, que foram a Real Violet, a Real Blue, né, e a Real Green. Então eu vou abrir pra vocês, gente, ainda não testei, tipo assim, não coloquei na mão, fiz nada, as canetas acabaram de chegar, faz meia hora que elas chegaram e eu já vim aqui correndo pra contar tudo pra vocês. Então já deixa seu like nesse vídeo se você ficou curioso pra saber sobre essas novas canetas delineadoras, e também já se inscreve aqui no canal, porque eu sempre venho correndo contar as novidades do mundo da maquiagem pra vocês. Ó, gente, então a caixinha vem assim, tá vendo, daí tá escrito Eyeliner Pen, né, que é uma caneta delineadora, em tradução embaixo, e daí aqui vem a cor dela, no caso essa é a Real Green, tá? Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, gente, a caneta, ela é assim, bem bonita, ela é dourada, né, e vem a cor aqui embaixo, né, pra gente saber qual cor que é. Ela, eu acho que é exatamente igual àquela caneta delineadora dela preta, a embalagem, né? Eu não comprei a caneta preta, então eu não sei dizer pra vocês se é totalmente igualzinha, tá? Mas então a embalagem é super bonita, e quando a gente abre, tem aqui a pontinha dela, né, bem fininha, vamos ver quando a gente fizer o swatch, como é que vai funcionar, estão animadas, gente. Então ali era a Real Green, essa é a Real Blue, ó, e ela tem uma cintilância, né, não é uma cor mate. E essa é a Real Violet, que ela veio assim, meio prateada, mas eu acho que assim, na primeira aplicação, ela já vai vir a cor certinha. Então vou fazer o swatch aqui pra vocês, gente, vamos começar então com a Real Violet. Ó, gente, então essa é a Real Violet, tá vendo? Eu achei que ela teria mais brilho e seria um roxo mais fechado, mas ela é como se fosse um lilásinho, ó, e a cintilância dela é bem assim, cintilante mesmo, não tem glitter, glitter. Só quando você vira assim na luz que você consegue ver que ela é cintilante. Agora vamos lá pra Real Green. Vocês estão vendo primeiro que eu, ó. Ai, que linda. Essa daqui, gente, ela já lembra mais... Sabe aquelas canetas brilhantes de escola? Não lembra? Tipo, caneta gel, glitter? Me lembrou, ó, que ela já tem esse glitter mais evidente, ó, em comparação com a Violet. Ah, e a Violet, gente, ela me pareceu mais... Menos líquida do que a Real Green. Vamos agora pra Real Blue. Ó, também tem essa coisa meio caneta gel da escola. A Violet, eu vou tentar fazer um outro swatch pra ver se essa é a textura dela mesmo. É, é isso mesmo, gente. Ó, ela é diferente das outras duas, tá vendo? Ela tem uma cintilância mais de reflexo do que de glitter mesmo, igual essas duas. Bom, gente, então vamos começar aqui. Eu vou fazer um delineado normal, tá, nos dois olhos. Como eu não tenho três olhos pra gente testar, depois eu tiro em um e a gente faz por cima pra ver a cor certinha num delineado assim, normalzinho, tá? Acho que vai ficar mais fácil pra vocês verem. Eu vou começar com a Real Green, então. Vamos ver se ela é fácil de aplicar, igual parece quando a Mari faz, né? Ó, gente, vou dar uma agitada assim, ó, pra ela dar uma misturada no pigmento. Ó, gente, realmente muito fácil de trabalhar com ela, viu? Muito fácil, muito fácil mesmo. Ela é bem líquida assim, então ela já sai, já preenche tudo a cor. E ela, a ponta dela, ela não é de feltro, sabe? Ela não é aquela ponta durinha. Vou até pegar uma aqui pra vocês compararem. Essa é uma ponta de feltro, tá vendo? E essa é a ponta da Mari. Eu vou tocar aqui pra vocês verem, ó, a ponta de feltro e a ponta da Mari. Tá vendo? Ela é tipo um pincel, um pincelzinho. Então ela é realmente muito fácil de trabalhar, eu gostei bastante. Dá pra você trabalhar tanto com ela mais grossinha, né, virando, quanto fazer um delineado bem fininho, tá vendo? Essa foi a minha primeira tentativa. Claro que eu já tenho mais prática em fazer delineado, mas às vezes quando a caneta é muito nova, quando eu ainda não me acostumei com produto, eu também dou uma penada, né, pra ficar ali ajeitando. E foi ali de primeira, a cor já veio. Achei a cor lindíssima também. Ai, gente, é difícil falar mal da Mari Sácea, ela é muito boa. Ó, gente, antes então de fazer o outro lado, eu vou só testar pra ver se a gente consegue arrumar ela. Porque como a Mari disse que ela é tipo um plastiquinho, foi isso que ela falou, que forma uma película mesmo, eu fiquei pensando que pode ser parecido com o delineador da Bianca, da Boca Rosa. Que eu falei pra vocês, já tenho aqui vídeo, se vocês quiserem ir lá conferir, que ele forma um plástico, então se você vai tentar arrumar, ele sai por inteiro. Vou ver se o da Mari faz isso também. Então aqui, ó, por exemplo, que tá uma bundinha, vou ver se dá pra arrumar ou se ele vai sair também igual o da Bianca. É, ele dá uma leve... não é igual o da Bianca, porque o da Bianca realmente ele já sai por completo. Mas, ó, tá vendo que ele dá uma leve estragadinha se você tentar arrumar ele depois de seco, tá vendo? Dá uma leve esfareladinha. Mas eu fui tentar arrumar quando ele já tava seco, né? Eu vou tentar arrumar quando ele ainda tá molhadinho, pra ver se ele tem essa coisa que a gente tem, delineador em gel, delineador líquido, que ele dá pra você dar uma borradinha nele, sabe? Quando você passa o dedo, ele dá ainda uma borradinha. O da Bianca não faz isso, ele realmente vira um plástico, tá? Depois eu mostro pra vocês. Então eu vou fazer aqui desse lado, desse outro lado, eu vou tentar arrumar enquanto a caneta ainda tá molhadinha, pra gente ver como é que ela se comporta. Agora, gente, então eu vou usar a Violet, porque como eu disse pra vocês, pareceu que a textura da Violet pra textura desse Real Green era meio diferente. Então eu quero testar com vocês isso. Ó, gente, então esse olho, meu delineador já saiu mais feio. Então eu vou tentar fazer aquilo de arrumar ele enquanto ele ainda tá molhado. Ó, vou pegar aqui o primer siliconado, então, que é um truquezinho que eu faço pra arrumar o delineador sem borrar. E vamos ver se ele consegue ali, se eu consigo dar uma arrumadinha nele. É, gente, ó, quando tá molhado, eu consigo ter uma mobilidade dele. Então isso é uma coisa boa, porque às vezes a gente vai fazer o delineador e dá aquela erradinha, você só quer dar uma corrigida, né? Você não quer tirar tudo. E daí, ele permitindo essa mobilidade, a gente consegue arrumar. Ó, então eu arrumei tranquilo aqui, gente, não esfarelou nem nada. Então é isso, quando ele tá seco, ele dá essa esfareladinha se você tentar arrumar. Se ele tá molhado, ele consegue, ó, puxar, tá vendo essa pontinha? Que é esse borradinho que eu disse pra vocês? Ele consegue puxar. Mas realmente a fórmula dos dois é bem diferente, tá vendo? Como esse tem bem mais glitter e esse é mais uma cintilância. Ó, gente, delinhados prontos, então. Real Green e Real Violet. Agora eu quero que vocês analisem aqui o Real Violet, de como ele tem uma pegada meio prateada nessa cintilância dele. Então ele é um roxo bem discreto, tá? Se você não gosta de aquele super aceso, tipo esse, ó, essa é uma cor legal pra você sair um pouquinho ali do preto. Acredito que aquele verde mais escuro também, que eu fiquei louca pra comprar, gente, mas eu escolhi trazer as cores que mais, assim, eram chamativas pra vocês. Porque se eu fosse comprar pra mim mesma, aquele verde ali tava ali no top 1. porque ele é mais parecido com o preto. Então a gente consegue ainda, não precisa ir direto naquela corzona, sabe? Igual esse Real Green. Então se você é mais discretinha, eu gostei bastante do Violet. E eu gostei dessa cintilância dele, meio prateada. Mas amei as duas cores, hein, gente? Show de bola. Pronto, gente, já tirei aqui, foi super fácil. E agora vamos então pra caneta azul. Ó, gente, então, Real Green e Real Blue. Também lindíssima a Real Blue. A Real Green é a que mais é acesa, né? Ela é, tipo, bem acesa mesmo. A Blue não, ela tem a cintilância dela, ó. Mas também não é uma coisa muito exagerada. Não que a Real Green seja exagerada, não. Ela é só mais acesa mesmo. Então se você quer chamar de atenção para o seu delineado, essa é uma boa opção. Achei ela linda. E a Real Blue é aquela coisa mais parecida com a Violet, que se você tá numa pegada mais dessa transição entre o delineador preto e testar outras cores, também é uma cor legal, assim, pra você não ir direto pra um delineador assim, sabe? Gente, eu gostei muito, tá? Achei uma caneta muito fácil de trabalhar, muito fácil. Ah, e só uma dica, gente. Vocês viram que eu chacoalhei ela antes de usar? Não recomendo vocês fazerem isso, porque ela até saiu pinguinho, sabe? Quando eu abri a caneta, ó, por exemplo, tá vendo aqui no meu dedo? Pingou em vários lugares, porque ela é bem líquida. Então acho que essa questão de você chacoalhar é mais quando ela já tá com a ponta mais sequinha, se você já usou ela bastante, ela perdeu ali a tinta da ponta, aí você chacoalha. Agora assim, novinha, não tem necessidade. Inclusive eu achei que deu uma desperdiçada. Ó, aqui eu coloquei o swatchzinho do delineador da Bianca pra vocês verem a diferença na hora de tirar, tá? Eu vou passar, ó, ó, a Real Blue, que eu coloquei uma camada mais espessa, ó, ela tá saindo conforme o meu movimento de esfregar, de esfregar forte. Essa camada que tava um pouco mais grossa, sabe? Vou pegar aqui o da Bianca pra vocês verem como é que ela sai, que ela tá, ó, tá vendo que ela sai mais por inteiro, ó? Eu consigo pegar ela e puxar. E daí, por isso que ela não tem essa mobilidade que eu falei que a da Mari tem, tá? A da Mari ainda tem um pigmentinho que você consegue trabalhar, não é completamente um plástico. Mas vamos esfregar aqui pra vocês verem. Ó, ela é bem resistente. Eu esfreguei bem forte e minha mão tá meio suada, sabe? Ó. Agora, gente, eu vou só passar, vou passar uma água aqui pra gente ver se ela é resistente à água, tá? Ó, coloquei bastante água, vou ver. Ó, ela é resistente à água, sim. O delineador da Bianca que eu acabei de tirar, gente, ele não é resistente à água, não, tá? Tipo, ele é resistente à água, mas se você faz isso aqui, ele sai na água. Eu tô comparando bastante com o da Bianca porque a Mari disse que ela tinha essa proposta de ser mais um plástico do que um pigmento, como se fosse um delineador líquido, sabe? E o da Bianca também tem essa proposta, por isso que eu tô comparando os dois, tá? Mas são fórmulas diferentes. Então, o da Mari, ele é bem resistente à água, inclusive. Se você... Deixa eu ver se você esfregar, se ele sai. Ó, se você esfregada, ele já sai mais, mas é bem mais difícil de sair do que você passar a mão e ele sair. Você tem que esfregar mesmo. Então, eu achei ele resistente, sim. Vou passar aqui a mão em cima pra vocês verem, ó. Quando já secou... Esse eu acho que ainda não secou. Mas, ó, deu uma saída bem na pontinha com esse... com essa brasãozinha que eu fiz. Então, gente, como a Mari mesmo falou, você não pode ficar colocando muitas, muitas camadas porque senão ela tende a dar uma esfarelada mais fácil. Vocês viram quando eu coloquei o azul aqui, que eu passei bastante camada em relação ao verde quando eu esfreguei? Quando eu tenho muita camada, ele já sai mais fácil. Então, eu recomendo vocês passarem uma camadinha ali. Nesse verde, eu só passei uma camada, foi super tranquilo. E quando eu esfreguei, né, fiz uma brasão assim, ele deu uma saída bem só na pontinha. Então, assim, não é aquela caneta, tipo, que não sai por nada nessa vida, mas é uma caneta resistente que não vai te deixar na mão se você estiver ali usando ela o dia inteiro, tá? Só tomar cuidado pra não ficar coçando o olho ou alguma coisa assim, que também a gente não faz quando a gente tá maquiada, né? A gente vai ali com delicadeza. Bom, gente, então eu vou só igualar aqui os dois olhos. Acho que eu vou colocar o verde aqui nesse olho pra ficar mais chamativo, hein? Pra thumbnail, o que vocês acham? E eu volto aqui pra gente falar do novo gloss dela também, pra gente experimentar. Pronto, gente, voltei aqui já com máscara de cílios e os dois olhos agora com o mesmo delineador. Confesso pra vocês que quando eu coloquei a máscara, eu achei que esse delineador assim, brilhou. Porque não que eu tinha achado feio antes, não. De jeito nenhum. Tinha achado lindo. Mas agora parece que ele tá mais sutil, sabe? Então, com certeza, os outros, as outras cores, a azul aqui, a violet, elas vão ficar ainda mais sutis depois que você colocar a máscara de cílios. Então, se você gosta de uma coisa mais discretinha, essas duas cores são legais pra você. Enfim, achei belíssimo, hein, gente? O que vocês acharam? Agora, então, vamos testar o nosso último produto que é o gloss, deixa eu... Sunset. É o gloss Sunset, tá bom, gente? Ele tem esses brilhos, ó, ele parece até meio holográfico, tá vendo? É um brilho dourado, mas que mescla com um dourado mais aberto, que mescla com um dourado mais fechado, que parece que mescla com lilás, uma coisa louca, que parece muito aquele gloss, o mais famosinho da Fenty Beauty, né? Então, ó, mesmo aplicador, mesma coisa. Vamos passar nos lábios, aí tô ansiosa. Um bafo esse gloss, hein, gente? Consegue ver bem as partículas de brilho nele. Ele é bem cintilantezão, ó, mas eu não achei ele cafona, sabe? Porque às vezes tem uns batons gloss muito cintilantes, assim, que fica meio... fica meio uma cara mais de senhora, assim. Mas eu achei que ele é, assim, glitterinado na medida, achei ele lindo, olha aqui. E é bem aquela coisa que eu falei pra vocês, você consegue ver essa coisa do meio dourado mais aberto, umas partículas douradas mais abertas, mais fechadas, uma coisa meio rosinha, meio lilás também aqui no meio, achei belíssimo. E é aquela coisa, mesma fórmula do outro, do outro gloss, né? Que não incomoda nos lábios, que fica ali, não forma aquela babinha, ó, maravilhoso. Mais grossinho, ó, mostrar pra vocês a diferença entre os dois. Como o Must Have, ele é mais... ele tem brilho, mas ele é um brilho bem mais sutil, né? Já dá pra ver aqui na embalagem. Então, o Must Have, ele tem esse tom, né? Ele tem um tonzinho de fundo, mais rosado, e ele não tem tanto brilho como o Sunset. Vou colocar aqui também na minha mão. Como o Sunset, você consegue ver bem as partículas de brilho dele. E o Must Have, ele é mais o tom, né? Com uns brilhinhos por cima. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado dessas primeiras impressões, né? Testando novos lançamentos da Mari Saad. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber qual foi o preferido de vocês. E me conta também qual a cor que vocês mais ficaram assim querendo comprar da 6 que ela lançou, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no canal e dar um like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo. Até a próxima! Tchau!